Tem muita gente de olho no programa que não perde nenhum dia ficar ali trocando dia pela noite e é claro que a Débora Seco é uma dessas pessoas. BBB maníaca de carteirinha, minha gente. Ela contou tudo pra gente e sobre o que ela tá achando pro jogo. Vamos ver. Sabem que eu sempre fui uma apaixonada por BBB. Queira! É! Onde que a gente tá? A gente é normal, cara. Fiuque e Thaís, chipados ou flopados, hein? Bem, Thaís e Fiuque tão flopados, né? Não sei se eu tô com esse espaço. Sabe o que eu tô dizendo? Acho que o beijo não convenceu nem a eles próprios. Quem é dona ou o dono da edição? Um protagonista é difícil, mas acho que tem dois protagonistas, né? Acho que Gil e Sara, uma dupla dinâmica e a Juliette, com aquele jeito engraçado dela. Eu gosto de mulher engraçada. Ei! Peraí, calma. Agora conta pra gente, quem tá perdido no rolê? Ai, eu acho que tem uma galera perdida no rolê. Acho que aquele povo ali meio planta. Thaís, Camila, João, Vitube, enfim, uma galera bem perdida no rolê. Ah, então eu não sei. Não tô entendendo nada. De quem você quer ser amiga? Eu quero ser amiga de Sara e Juliette. E eles parecem que lêem o jogo como eu, né, que assisto há 21 anos. Então eu quero ser muito amiga deles e já quero assistir com eles as próximas edições. Agora, pra finalizar, qual recado você daria no Big Fone? Oi. Atenção, muita atenção. Calma, deixa eu acessar. Bem, se eu fosse a voz do Big Fone, eu diria, indique um desses três ao paredão. Karol Conká, Projota ou Nego Di. Você precisa decidir isso imediatamente. Eu acho que é o amor de Deus. Obrigada, universo. Obrigada, Deus. Obrigada, ET. Obrigada, Débora. Obrigado, Débora. Beijão, você é o máximo. Valeu, Débora. A gente te adora. Agora, tu tá aí rindo, concordando com o Big Fone da Débora, mas eu quero saber você. Se você atendesse esse Big Fone, quem você indicaria direto pro paredão? Direto. Nego Di, Karol ou Projota? Nego Di. Nego Di. Na lata. Na lata, né? A gente decepcionou tanto assim. Muito, muito, muito. Mais que a Karol. Mais que a Karol. Mais que a Karol. Mais que a Karol. É, mas olha só, vocês já perceberam que a gente tá aqui com esse quadro, né? É pra fazer o nosso quadro A Mesa Tática, viu? Chegou a hora de você montar o seu jogo aqui pra gente. Porque agora que você tá aqui fora, né? Sim. Já observou algumas coisas, tá vendo aí com os olhos do público. Então eu te pergunto, se você pudesse voltar pra casa, de quem você ficaria amigo e de quem iria querer distância? E aí você pode usar todas as carinhas ou só metade. Você divide. Pra lá você coloca de quem você ficaria amigo e pra cá... Ah, não. Não posso encostar em nada. Já ia me meter no... Beleza. É... Ficaria amigo. Isso. Começa com quem você ficaria amigo aí pro seu ladinho. Tá. É, pro lado esquerdo, quem você ficaria amigo. Eu posso mover? Pode. Eu que não posso tocar. Caio. Caio. Você ia se aproximar mais. A gente já ia aproximar, ia aproximar mais. A Carlinha ia aproximar mais ainda agora. Com certeza. Gilberto. O Fio que eu me aproximaria pra dar uns toques nele de novo. Pra ele acordar pro jogo. É, porque ele é do bem, né cara? Aproximaria até da Camila também. Acho que ela tá acordando. Eu gosto das coisas que ela faz. Ela fala bem. E do Arthur ali no cantinho? Por quê? O Arthur foi completamente falso comigo. Tô decepcionado com ele. Foi um cara que eu tentei salvar ainda ele. Então, peraí, esse você botaria pra inimigos? Tá lá, isso. Pra que não... Ia querer distância. Ia querer distância. Desculpa, eu já exagero. Lá dentro eu ia querer distância. Mas aqui fora eu ia talvez conversar com ele ainda, mas ia demorar um pouco. Pelo jogo dele sujo. Ele falava que me defendia na frente da galera e não defendia nada. É, divide mesmo aí. Pode pegar todo mundo. Arthur pra lá. Arthur. João. Também viraria amigo dele. Gente boa. Gostei da posição dele sobre o meu voto. Que ele não tava entendendo o meu jogo. Isso é bom. Se ele não entende o meu jogo, melhor ainda. Juliette, com certeza. Uma parceira. Trazer pra mais próximo. Essa aqui, você joga lá no... Longe lá. Mesmo assim, você manteve ela no quadro. Não foi que nem o Projota que te tá com o machão. Não, mas eu tenho respeito por ela. Tranquilo. Nego Di. Não. Nego Di é querer distância. Lumena. Lumena. Poca, eu daria uns toques nela. Que toque você daria pra Poca? Pra ela parar de dormir e comer. Não vou mentar na casa, fazer alguma coisa. Só isso. Mas é tão bom o Comidão mesmo. Mas no jogo... É, no jogo. No jogo, isso é opção de foto. Vamos lá. Projota. Projota. E no meio aqui. Não. Não seria mais amigo. Rodolfo. Meu parceiro. Daria uma chance. Daria uma chance. Ele vai ser influenciado. Logo mais. Ele vai ser influenciado. O Caio não. Mas o Rodolfo vai ser. Eita, por quem que ele vai ser influenciado? Por essa aqui. Opa! Previsões de Arkebiano. Eu não tô entendendo nada, gente. Desculpa, mas é que vocês têm mania de mudar... Ele fala que não deixa ser influenciado, mas com certeza... O Rodolfo vai pra lá, né amigo? Rodolfo e a ponta. Então pode jogar pra lá. Pode jogar pra cá? Isso. Pra cá. Metade pra um lado, metade pro outro. Aí o Arthur joga pra cá, pro lado de quem você quer distância. Boa. Falta um três então. Sarinha, lógico. A cara é parceira. E vocês duas aqui? Ia ser... Sai fácil. Ah, agora sim nossa mesa tática tá bem organizada. Mesa tática do Bill prontíssima. Tá aí então. Né direção? Só a Sara aqui que tá ali sobrando, mas tudo bem. Que não coube. Pô, o seu saldo é positivo, Bill. Exatamente. Tem mais gente que ele quer ter por perto, né? Se aproximar. Sim, mas são pessoas que dá pra conversar e mudar um pouco o jogo delas, entendeu? Elas não tem jogo sujo aqui. Se tivesse uma repescagem, Bill, você iria assim e voltava? Voltava na hora, lógico. Eita, na hora. Chegava aqui com Gilberto, Lucas, Juliette, vem cá, vem cá agora, Caio. Chamava o Caio.